Viverá gritar Na cidade da fúria Onde ninguém sabe nada de mim Ilusão é parte de tudo Nada vai mudar Se ficarmos distantes Nossos atos falam por nós E a vida passa Na cidade da fúria Me verá correr Como uma fera selvagem Me verá correr Pelas tuas desertas Me revelarei Como um sonho possível Me revelarei Como um grito de alerta Me deixará esconder Quando amanhecer Entre tuas pernas Entre tuas pernas Entre tuas pernas Entre tuas pernas Um coração vagabundo Não perdeu Não perde a ternura E de tudo E de tudo nada vai mudar Com simples gestos de força Entre tuas pernas 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 E de tudo ando Onde勝거나 E de tudo ando Fotografiar Divina Entre tuas pernas E de tudo ando Enfile Enfile D garbage ienced Enfile Música Deu olhar nos meus olhos As lágrimas que caem Um lampejo da minha vida Um adeus e nada mais O silêncio esfria um dia E é só um dia a mais De outro tempo, outra vida Talvez um lugar melhor Flores em minha turma Quem mais pondrá Flores em minha turma E muito que olvidar Música Tuas palavras na minha alma Meu silêncio pelo ar Um epitácio muito simples Invocivel de lembrar Onde flores em minha turma Quem mais pondrá se não Solo flores em minha turma E nada mais Onde flores em minha turma Onde flores em minha turma Onde flores em minha turma E nada mais Onde flores em minha turma Onde flores em minha turma E nada mais Onde flores em minha turma Onde flores em minha turma Às vezes penso Sorrio menos quanto mais eu tento Não sei bem se estou no lugar certo Mas de onde estou já não me arrependo A pele com tais horas Dentro dela apito só Meu desejo, minha guerra À espera de um dia encontrar O que fazer agora? Se o corpo é frágil, fácil não perder O risco de um segundo a demora Um instante me encontrar e me perder Um dia me perdi voltando para casa E vi no escuro um anjo na sarjeta Eu disse, te esperei a vida inteira Ela não quis acreditar O que seria de nós dois? Sem o medo da aventura Sem a dúvida, sem a espera A vida de fortais abertas O que fazer agora? Se o corpo é frágil, fácil não perder O risco de um segundo a demora Um instante me encontrar E me perder E me perder E me perder A vida de fortais E me perder E me perder E me perder E me perder Todas as manhãs Todas as manhãs que eu vivi Todas as ruas onde me escondi As loucuras de um amor Sua beleza imortal Eterno e mudo é um sinal Meio dia pela praia Salve o Cristo Redentor Os arcos da velha catedral E a torcida grita com toda segunda no jornal Tudo gira e gira Tudo gira e gira Brilho embaixo do sol Projetando a vida Mariposa Até que recolou E os seus olhares conformados Felizes e cheios de dor Elas cozinhavam o almoço e ele Perdi a seus princípios de sutil imperador Finalmente tudo aconteceu Só que o tempo não parou A melancolia de estar vivo nesse mundo Ou de morrer por uma estúpida razão Tudo gira e gira Brilho embaixo do sol Projetando a vida Mariposa Até que recolou Cada vez que te vejo Cada sensação Projetando a vida Mariposa Até que recolou Eu te conheço de antes Desde antes de tudo Mesmo indo tão distante Eu sempre estive perto de você Levo uma voz cantante E levo a luz do trem Do meu destino errante E levo você bem perto de mim E hoje eu volto pra te ver Hoje eu volto pra te ver Hoje eu volto pra te ver Tudo gira e gira Tudo gira e gira Brilho embaixo do sol Projetando a vida Mariposa até que recolou Cada vez que te vejo Cada sensação Projetando a vida Mariposa até que recolou O que é o cria Eu te conheço de quando o sol Pai per te ver O que é só que eu te vejo É que eu te vejo Você quer Ini Tarde demais pra acreditarmos nesse amor É que já não vemos nada ao redor É inevitável essa nova sensação De que nada vai machucar de novo o coração Fomos tão loucos por acreditar no amor E fazem um teste roxar e sempre dá uma flor Sinto que vou em uma nova direção E nada vai machucar de novo o coração Música Tarde demais pra acreditarmos nesse amor Do tipo criar dois filhos no interior Eu quero cantar pra todo mundo esse refrão E nada vai machucar de novo o coração 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 Ela já vai machucar de novo o coração Ela já vai decolar Ela se vai Ela viaja sem parar Sinto saudades de alguém que me chama Ela dança sobre o mar Ela se vai Passageira em trânsito perpétuo Passageira em trânsito Transitando lugares incertos Um amor real É estar aqui de um jeito esperto Um amor real É pela força Meu corpo aberto Ela chega pra embarcar Sei que uma parte de novo o coração Sei que uma parte de mim me abandona Ela já vai decolar Ela se vai Ela viaja sem parar Sinto saudades de alguém que me chama Ela avança sobre o mar Ela se vai Ela se vai Passageira em trânsito Passageira em trânsito Passageira em trânsito perpétuo Passageira em trânsito perpétuo Passageira em trânsito Passageira em trânsito transitando lugar Passageira em trânsito perpétuo Passageira em trânsito perpétuo Passageira em trânsito Passageira em trânsito para a espécie ir Se inscreva no canal 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 Dia de trabalho Dia de saída Gente parecida Sempre aqui na mesma hora Uma noite nova Vai chegar muito mais viva Sem você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal